O Lula é um homem de grandes méritos e grandes defeitos. Eu não tenho os méritos dele. Ele tem grandes méritos e grandes defeitos. Agora, Lula não é mais hoje o Lula que era. Ele envelheceu, ele não tem em volta dele aquela garra que ele tinha no governo, dos pelos governos de fazer, de acontecer, de acertar, não tem mais. Ele é muito, está muito passivo e não tem mais metas claras como teve no passado que deram muito prestígio a ele. Ele não é mais o mesmo. Mas por essa razão é que o PT está caindo em matéria de prestígio no plano nacional. O PT, se você fizer uma avaliação dos eleitos prefeitos agora, tem uma posição muito, muito modesta. O partido, tanto no Estado do Rio Grande do Norte, como no plano nacional, vem em processo de queda. Lula é um sujeito competente? Esperto politicamente? É. Agora, Lula não é mais o mesmo, não. Não é não.